Rapaz, olha o homem aqui, faz assim com a mão, vamos ver Estou preparado Está firme, tá firme? Não, o bolsonar dele está em cima, a família dele toda vez assiste o ônibus bacana É o ônibus, chegou o ônibus Tem até dó desse boi hoje Rapaz, Chiquinho Regulamento novo, 5 segundos já parou no boi Já parou, é, tem que ter pelo menos esse regulamento Chiquinho, nós estamos com dó do boi, viu O boi está 6 meses parado, dessa largura é o maior boi do que tem no curral É o maior boi do que tem no curral Mas você está preparado para isso? Eu vou falar de coração mesmo, de verdade Se fosse quinta-feira, se fosse sexta-feira eu ia mudar balado Porque eu estava balado de verdade Hoje eu fui lá conhecer o Marcelo Rapaz, eu conheci aquele cara que se marcar pode embretar todos esses bois ali Que eu monto em tudo Verdade Estou tranquilo, estou preparado para mudar A CR, a CR, quer dizer, agora o Capivara resolveu Resolveu Agora, agora, agora eu ativei uma outra CR igual o Isnarvala Agora eu ativei, é, lógico que eu não sei se eu vou parar Fazer de tudo para parar, eu não sou um competidor Eu gostei já 5 segundos e ele vai facinho Mas eu vou botar para lascar Eu não sei se isso ajuda, mas eu vou na garupa, hein Tamo junto, hein Eu vou realizar vários sonhos Eu conversei com o Claudinei, não falei para o Isnar, mas eu mandei para o Claudinei Eu vou realizar vários sonhos Um que eu tinha um sonho de fazer um desafio Ajudar alguém E tem uma narração do Claudinei Matias e os comentários do Isnarvala Eu já tinha até mandado para o Claudinei Eu vou no replay, você vai ver Porque é meu sonho Deus abençoe E eu sempre faço esse negócio de mudar em boi no treino Bezerro, né? Boi não, bezerro Mas esse é o último que eu vou mudar Não vou mais brincar disso É só esse E ele pegou um bãozinho Nós já providenciamos uma escada Eles subiram É grande, é grande Mas em nome de Jesus vai dar certo Vai dar, já deu Já deu E era uma surpresa, mas agora você está sabendo que o seu filho está aí Então minha família veio lá de rales Vieram lá de rales uns 15 Rapaz, cheguei ali Moleque lá, para quem me acompanha sabe que eu tive um filho recentemente Está com 40 dias Aí eles trouxeram o garotão E é isso que me deu mais força Ainda me dá mais força Vai dar tudo certo Pô, vem entrar e economizar a nossa Esse boizão nosso Tão tudo pior é ficar com o segundo Se ele tirar a mão do momento Ele larga a mão do trabalho Vamos ver a montaria dele aí Vamos ver ou não? Põe a palascar, hein? Põe a palascar, bora lá Todo mundo na garupa Bora Vamos, Campebra Vamos, Campebra Vamos, Campebra A sua mãe, Madalena Presente também A sua irmã Vitória A seu irmão O seu irmão Henrique E também por ali Alô, Ricardo Alô, Luan Alô, Botinho Alô, Bruninho É pra vocês que colaborar o nosso carinho Parabéns, Capivara O resultado não importa, meu menino O importante é que você disse sim, meu irmão O que é importante é que você disse sim É o sim pelo amor É o sim pelo irmão É o sim pra Jesus Parabéns, Capivara Eu queria convidar você neste momento Eu queria convidar você neste momento A estender a sua mão assim, ó Estenda a sua mão neste momento Uma vontade histórica neste momento Naquele vecino ali Deu com a pedra Esse é o fim do bem Ele ajeita, ele trabalha É o Capivara É, todo mundo ajudando Capivara Vai neste tour, compadre Ui a ele Ele ajeitou Ele deu uma música Dá tempo Toca pra ele, Vitor É, eu vou daquela parte assim, ó Olha lá, o hot do meu nome Meu Bolsonaro não me faz ser menos homem Se o diabo amassou Você come ou você morre Eu não morri nem comi Eu fiz armizade e caçom Então, é É, certo? Bora, rouba, rouba Ele ajeita, ele trabalha Ele sabe que não pode mais ligar Então, Deus, é fim do bem Parabéns, valeu sim, Capivara Valeu sim, meu menino Vai, eu sou mais você, Capivara Vai, que a minha fé é em Cristo E curva, meu meninão Eu quero te ver do lado de fora, compadre Todos estamos aqui pra te ver, meu menino Todos estamos aqui pra te ver, meu irmãozão Você, neste momento É a maior artista na festa Você, neste momento É a maior estrela do rodeio Parabéns, do tropeiro Chico Luce, parabéns O todo é o imprevisível da Califórnia É o imprevisível da Califórnia O momento único da série O momento único em alto Alegre, preste atenção Esta montaria Independente do resultado Vai ter envolvido o Brasil e o mundo A própria das redes sociais Porta pra fora, menino São Paulo Uma salva de palmas Esse menino quase faz a gente medo Olha a nota dele aí A entrada que o torneio Ele foi rachuda, hein? Jogou o corpo pra frente, escapou ali, mas ele é o nosso grande herói. Oi Isna, Oi Isna, eu queria que você cantasse a nota do Capivora neste momento, Isna. 110 pontos. Uma salva de palmas, uma salva de palmas, o Capivora. Esse roteiro de Alta Alegre é mágico, hein? Aqui tudo acontece por bem. Capivora, que momento único. Pra mim foi uma honra narrar essa montaria sul, independente do resultado, porque o resultado que a gente esperava foi quando fizeram o convite pra você. E o resultado não podia ser outro, o resultado positivo foi o sim. Mas o sim não foi apenas um sim da montaria, foi o sim pelo amor, o sim pelo próximo, o sim por uma causa justa. Você disse em áudios pra gente, e você disse aqui também, que se fosse na quinta ou na sexta-feira, você ia estar acuado. Mas hoje que você conheceu verdadeiramente a história do Marcelo, te deu uma força, um combustível ainda maior. O que te passou na sua cabeça? Foi bom este momento pra você? Pode ver aí, sem dúvida. Desde o começo, hoje eu cheguei aqui, conversei com os meninos da comissão, com o pessoal, com os competidores da CR, dando vários conselhos. E eu falei pra eles, se eu parar ou se eu cair, é consequência. O importante é nós ajudar o Marcelo. E eu não vou ajudar ele só aqui não, vou continuar ajudando o tanto que eu conseguir. Eu tenho um canal no YouTube, vou colocar a conta dele lá, vou buscar ajudar ele. Quando eu estiver passando um rodeio aqui perto, quero passar lá, visitar ele, muitas e muitas vezes ainda. Obrigado quem ajudou. Obrigado minha família que está aqui presente, que eu amo. Sem eles eu não sou ninguém. Meu filho, o amor da minha vida, a coisa mais importante que eu tenho na minha vida hoje é meu filho. Tudo que eu faço hoje é pensando nele. Quero agradecer os meninos da CR, o Edevaldo, e a Viviane, o Mateuzinho e a Vitória, que é minha segunda família. Não tem nem o que dizer deles. Esse menino vale ouro. Estamos juntos. Realizei, como eu disse pra você, vários sonhos. Um de ajudar o próximo, o outro de ter uma montaria com a sua narração, os comentários do Snarbeiro. E eu quero agradecer o Chiquinho da Califórnia, que quando a gente pediu o touro, rapidamente ele disponibilizou um touro desse hoje. pra pular em um evento, é de 800 a 1.200 reais. A festa paga pra trazer um touro desse. O Chiquinho não cobrou nada. Ele falou, pode ir, escolhe qual que você quiser. E nós leva lá. Obrigado de coração a todos. E amanhã nós vamos deixar o chapéu. Amanhã nós vamos deixar o chapéu, então, pra galera fazer uma rifa, um sorteio. O que fizer eu tenho certeza que vai ajudar. Deus abençoe, meu irmãozão. Tamo junto, companheiro. Vem, vem, vem.